Eu estou fazendo de casa, mas se vocês quiserem, eu dou um pulinho aí. Sentando aqui ao meu lado, se puder. Uma boa tarde, a vossa excelência, eminente ministro Francisco Falcão. Ministro Herman, quer que eu vá? Ministro Herman, já... Quer que eu vá aí, Herman? O ministro Herman acabou de fazer PCR, ministro Falcão. Foi, deu negativo? Sim. Se você quiser, Herman, eu vou e sento ao seu lado. Ah, é... Daqui a um ano está bem, pode ir. Não, amanhã eu vou repetir o exame. Com certeza amanhã já vai dar negativo. Mas não precisa vir, não. Amanhã, não. Amanhã, não. É melhor, por segurança, é melhor... Ludmilla me disse que mesmo que der negativo, é bom ficar mais uns dois dias para ter certeza, né? Perfeito. Ministro Falcão, nós já demos início à sessão, então?